Ele é um dos maiores dramaturgos brasileiros de todos os tempos. Com uma imaginação aguçada, Nelson Rodrigues era um exímio frasista e se autoclassificou como um anjo pornográfico. Foi criado na Zona Norte do Rio, de onde se inspirou para criar personagens inesquecíveis, com histórias líricas e trágicas ao mesmo tempo. Em 1943, a sua peça Vestido de Noiva revolucionou a maneira de se fazer teatro no Brasil. Sua obra até hoje choca as plateias, provocando admiração e as mais variadas reações. Mas nunca a indiferença. O Recordaria TV resgatou para você o especial O Mundo Mágico de Nelson Rodrigues, que foi ao ar em 1977. Aqui, se existe memória, a fita roda. Neste edifício na Avenida Atlântica, no bairro do Leme, no Rio de Janeiro, vive Nelson Rodrigues. De uma velha máquina de escrever portátil, que Nelson manipula com apenas dois dedos, nascem suas crônicas, seus contos, suas confissões e suas peças teatrais. Como teatrólogo, com uma bagagem que compreende uma vasta produção, desde A Mulher Sem Pecado, A Falecida, O Boca de Ouro, Os Sete Gatinhos, O Beijo no Asfalto e sua obra-prima Vestido de Noiva, entre outras, Nelson Rodrigues, atacado e aplaudido, transformou-se, afinal, num autor ímpar. Para Gilberto Freire, a volta na literatura atual, como o nosso maior teatrólogo. E Gilberto Freire completa o maior de hoje e o maior de todos os tempos. Oh, Elfid, eu fui um menino interessantíssimo. Eu tive, dos sete aos dez anos, as maiores paixões de minha vida. Eu amei todas as minhas professoras. Amei, na base de uma ternura maravilhosa. ouviu e sem, sem nenhuma relação com o sexo. Eu digo, e aqui repito, que o sexo atrapalha o amor. Você compreendeu, Aranquei? Toda vez que entra o sexo, o amor começa a morrer. Outra maravilha da vida humana, da vida do ser humano, não é adolescente. Eu fui o péssimo pré-adolescente. Fui o péssimo adolescente. E só despertei, ouviu, da minha infância profunda, aos 40 anos. Aí é que eu comecei até a ouvir, a ver a vida, ouvir em todos os seus valores. E conseguir os meus, respeitar, amar, e realizar os meus valores mais, mais belos, mais sentidos, ouviu a partir dos 40. Montada originalmente em 1943, sob a direção de Zimbinski, vestido de noiva, foi remontada em 1976, uma vez mais dirigida por Zimbinski e tendo Camila Amado no papel de Alaide, uma das noivas, e Norma Bengel, como Madame Clessy. Com aquela técnica de ações simultâneas, em tempos diferentes, essa eu fiz já de caso pensado, para ser o meu mergulho. E eu disse, eu faço um negócio assim, tem pelo menos o sucesso, o sucesso intelectual. Eu não apretava em bilheteria para vestir de noiva, não. E agora fiz vestido de noiva, uma peça toda cuidada, uma estrutura complexíssima, mas fiz. E para cada ato, dois dias. Eu fazia, um dia, um quarto do ato, depois fazia o segundo quarto, e era o ato. Depois, outra vez. Eu fiz o vestido de noiva, fora naturalmente, o apuro, ouviu a revisão, passar a limpo, em seis dias. Agora eu continuava, sem saber o que é que essa peça faria na minha vida. Simplesmente me fez outro. Eu era um rascunho-corpo, do crime e castigo, sujeito que quase morreu de fome. Eu tinha me casado recentemente, e ouviu isso só. E quando eu conseguia publicar uma cor de crônica, em Vamos Ler, Carioca, que era uma revista da moda naquele tempo, esses 50 mil reais que eu ganhava por uma crônica, pude ficar por uma semana na minha vida. A minha comida, a gente já partia para uma variedade de meninos, e ia ao cinema, e tinha assim uma respiração econômica boa, até que acabasse aqueles 50 mil reais. Agora, isso me deu, agora o fato de eu conhecer Pouco Teatro, me deu uma liberdade, me deu assim uma audácia, incrível. Esse processo de ações simultâneas em tempos diferentes, que é o caso do vestido de noiva, eu nunca e jamais, em toda a minha vida, tinha ouvido falar em nada disso. Mas eu fiz, e quando eu fiz, a minha mulher telefonava, estava passando ali, mas isso quer dizer o quê? Não pode dizer que o sujeito é, depois não é, depois o cadáver está presente, depois desaparece. E ela estava assustadíssima com essa técnica, esse luxo técnico. E até que foi uma parada encontrar empresário para o M.C. de Noiva. Primeiro foi o Abadir Faria Rosa, então diretor do Serviço Nacional do Teatro. Eu levei uma carta do Vargas Neto, ouvi para o Abadir Faria Rosa. O Vargas Neto tinha dado lugar de diretor do Serviço Nacional do Teatro ao Abadir. Então o Abadir topou, se levava. Já tinha levado a Mulher Sem Pecado, que foi na Comédia Brasileira, que era a companhia oficial. E então o sucesso da Mulher Sem Pecado foi uma coisa sofrível. Agora, a explosão se deu com a vestida de noiva. Uma explosão, além de tudo que eu pudesse prever, imaginar. e o interessante é que eu fui para o camarote das minhas irmãs, ficar na antecama do camarote sem coragem de ver a coisa. Acabou o primeiro ato, não houve uma palma, não, houve. Houve duas palmas que eu calculei. Deve ser de parênteses, as palmas do parentesco. segundo ato, uma palma perdida. E eu então fiquei absolutamente certo do fracasso. Então, eu nunca viro a isso, porque há o hábito do espectador de aplaudir, mesmo convencionalmente, num fim de ato. Naquele tempo, as peças tinham três atos e fechavam, abriam o pano e fechavam para cada ato. Até que veio o terceiro ato. Eu já estou resolvido a fracassar, a admitir o fracasso e tratar de sofrer o menos por ele. Acabou o terceiro ato, houve aquele silêncio, aquela pausa estarrecedora. Em seguida, palmas aqui, ali, foi uma progressão. Ouviu, de repente, a ponteose. a minha irmã Helena me segurou, me levou para Freito Camarote, porque estava gritando, um autor, um autor, um autor. E eu apareci. Mas acontece que o meu nome estava sendo falado, sabia-se ali que era Nelson Rodrigues, mas ninguém me conhecia fisicamente. Não havia, como agora, a celebridade fulminante da televisão. mais bonito é ser assassinada por um menino, um colegial. Ele usava o uniforme caque? De dia, sim. De noite, não. Eu queria ter amado o menino. a doença e a morte, Nelson, estão sempre presentes em sua obra. Por quê? Sempre presentes na minha obra e na minha vida. Isso porque isso é um grande, um homem. Isso é que eu queria dizer a você, meu cararaquei. O homem só não anda de quatro, porque morre e além de morrer é depositário de uma alma imortal. Então, no meu caso, por exemplo, eu venho de uma guerra, de uma batalha tremenda. Eu nem devia estar aqui, estou aqui porque Deus, de um dado momento, pôs a mão na minha cabeça. Se não, não estaria assim. Então, durante a minha doença, eu passei 15 dias de estar de coma. ao rio de boas, tive consciência para sofrer mais um pouquinho. E o que eu aprendi, quando eu voltei de lá, eu estava num outro plano de vida, eu quase que dizia num outro plano de morte. Então, quando eu avei a consciência, foi uma ressurreição. Então, eu disse, voltei. E esse voltei queria dizer que eu tinha verificado, ouviu, de maneira absoluta, indiscutível, que a alma é imortal. Isso, ter essa alma, essa alma mortal, é que me salva a mim, que salva a ti, que salva os nossos doces, colegas, colegas, ouviu, é que salva a ti, a gente não anda de quarto por isso. Dizia o outro Lara Rezende, o homem é triste porque morre. Eu digo, não, o homem é triste porque vive. A morte, talvez, seja, digo, eu acredito nisso, mas, talvez, seja o nosso grande despertar. O sujeito precisa morrer para despertar. No próximo bloco, Nelson Rodrigues revela quem são seus atores preferidos e muito mais aqui no Recordaria TV. O Recordaria TV presta sua homenagem ao dramaturgo Nelson Rodrigues, que também era jornalista e assinava a famosa coluna A Vida Como Ela É. Junto com o teatro, o jornalismo foi para ele um meio de expressão, destacando-se os seus textos dedicados ao futebol, nos quais transformava os jogos em verdadeiras batalhas. Estamos reexibindo o especial O Mundo Mágico de Nelson Rodrigues de 1977. Aqui, se existe memória, a fita roda. Eu penso que a mim me caberia dar a dimensão do Nelson no que ele representa na crônica esportiva, nos esportes. O Nelson deu nova dimensão ao nosso trabalho. O que eu acho que sem ele seria um trabalho rotineiro. Pegou a bola, jogou bem, não marcou bem, devia marcar mais. e ele nos chamou até de idiotas da objetividade. E, numa certa dose, ele tinha muita razão. Nós não estávamos popularizando um esporte eminentemente popular como o futebol. e quando o Nelson entrou no futebol, com toda aquela sabedoria de saber se comunicar, com toda aquela capacidade, ele criou as imagens novas. Ele definiu o torcedor, ele tem uma definição admirável. Ele disse, torcer é dar razão a quem não tem. Então, é aquele negócio, foi pênalti, o torcedor olha, foi pênalti, sabe que foi pênalti, vê na televisão depois que foi pênalti, chegando no trabalho no dia seguinte e diz, não foi pênalti. Entendeu? E o Nelson descobriu esta imagem do torcedor e facilitou a nós todos da crônica tratar o torcedor, compreender o torcedor, aceitar o torcedor. Quer dizer, aquilo que diz, é, você tem toda a razão, mas a razão que você tem não vale coisíssima nenhuma por aqui. Ao lado do teatrólogo, entretanto, convivem o cronista do cotidiano contando as histórias da vida como ela é, o comentarista esportivo que revolucionou a crônica especializada, o romancista e o escritor das confissões. E são suas confissões e memórias, publicadas nos jornais, que agora, quando Nelson Rodrigues chega aos 65 anos, são publicadas em livro que ele intitulou com um dos muitos adjetivos utilizados por seus adversários, o reacionário. Bem, vamos falar de teatro. Começarei perguntando, o que é reputação? Essa é a verdade. O que nós chamamos reputação é a soma de palavrões que inspiramos através dos tempos. Não sei se em toda parte será assim. No Brasil, é. Nada mais pornográfico no Brasil do que o ódio ou a admiração. certas frutas desapareceram. Por exemplo, carambola. Há 30 anos eu não vejo um mísero pé de carambola, nem guaiaba. As guaiabeiras sumiram dos quintais. E pior, os quintais também sumiram. O que há é a solidão dos apartamentos. Várias de suas obras, Nelson, foram levadas ao cinema como Bonitinha, mais ordinária, Engraçadinha, depois dos 30, está por estrear agora A Dama do Lotação. A Dama do Lotação. Como é que você vê a sua obra no cinema? Meu, meu senhor, em primeiro lugar, eu tenho, toda a minha terceira castigada por Arnaldo Jamor. É uma adaptação cinematográfica magistral. Eu vejo um casamento magistral. E tive dois filmes de Engraçadinha dirigidos por Tânco, Acho que fez, a meu ver, um esforço sério, um esforço de quem conhece, quem domina, o senhor Métier, ouviu? tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL O que é gostoso! Como é o seu nome, minha filha? Por quê? Pelo seguinte. Há muito tempo atrás, eu conheci uma pessoa que era o seu retrato. Igualzinha. Igualzinha é você. Por acaso sua família não era o Espírito Santo? Nesse lado. Ah, pois é. Eu podia ser seu pai. Sou o doutor Odorico Quintela. Não é o nome da senhora sua mãe. Engraçadinho. Engraçadinho. É. Veja só. Tem uns caras aí que não acreditam em milagres. Nelson, quais são os intérpretes que mais lhe falam ao coração? Eu, Fernando Montenegro, minha amiga pessoal. É uma grande artista. Artista mundial. É uma dúzia. É uma Sara Bernard. E dos intérpretes masculinos, Nelson? Eu falaria do Fernando Torres. Ouviu que eu admiro como diretor, ator e como homem de teatro. Nelson Rodrigues é uma figura que eu me lembro sempre e o primeiro contato que eu tive com o Nelson foi no Café Amarelinho, que ainda restou depois de todas as obras do metrô ali na Cinelândia. Eu me lembro dele logo depois da estreia Doroteia, onde ele sentado numa daquelas mesas, pedia ao garçom, calmo e com aquele olho de carneiro que ele costuma ter, uma coalhada e um copo d'água gelado. Enquanto que eu, do lado, olhava pra ele muito curioso, porque ele já tava namorando o teatro e, pra ele, ele era um autor vivo. Eu me lembro que eu estava de paletó, gravata, como se andava naquela época, e ele, além do paletó e gravata, ele usava suspensores. Mais tarde, voltei a ter encontros com ele, dessa vez um pouco mais íntimos, digamos assim, na medida em que a peça em que eu estreei em teatro dirigindo foi o Beijo no Asfalto de Nelson Rodrigues. Não me sai dos meus ouvidos a entrada do Nelson no teatro de ginástica, onde no silêncio do teatro, de uma plateia vazia, diariamente o Nelson chegava e nos saudava a todos no palco, dizendo, genial elenco. E todos os elencos que trabalham pro Nelson Rodrigues são elencos geniais. E ele, eu acho que é muito amigo e muito fraterno de todos aqueles que vivem ou que viveram seus personagens no teatro. Mais tarde, essa amizade que começou com o Beijo no Asfalto, continua, dessa vez na TV Rio, quando o Nelson, que eu acho e considero hoje em dia o avô da novela na televisão, escreveu pra nós, Sérgio Brito e eu, a primeira novela que se fez em televisão nas características que ela existe hoje, que se chamou A Morta Sem Espelho, que nós estreamos, onde Fernanda tinha o papel principal, Paulo Grassino também. O Nelson Rodrigues escreveu esta novela. Aliás, é uma coisa engraçada do Nelson, porque ele escrevia a novela no Jornal dos Esportes. E na TV Rio, ele ia todo dia pra ver as gravações e escrevia a coluna de jornal dele, da coluna de Jornal dos Esportes, na TV Rio. Havia uma transa de contínuos que tinham que apanhar a novela no Jornal dos Esportes e uma outra transa de um contínuo que vinha do Jornal dos Esportes apanhar a coluna do Jornal dos Esportes lá na TV Rio. Outra lembrança que eu tenho do Nelson, é ele apaixonado uma vez, querendo dar de presente pra uma grande paixão que ele teve, paixão que foi correspondida, é claro. Um presente que tinha que ser muito discreto e durante os ensaios do Beijo no Asfalto ele me perguntava, o que que eu dou, Fernando? E eu dizia, sei lá, sugeri perfume, ele disse, não podia, sugeri um livro, ele ficou pensando e acabou dando de presente o Tuai Moá do Paul Geraldine. Esse é o Nelson, a quem eu prezo muito, considero o maior dramaturgo vivo desse país e pra ele eu mandaria agora um recado. Nelson, eu estou tentando seguir o teu conselho com muita rapidez. Você outro dia dizia pra todo mundo, jovens, envelheçam. Os cabelos já estão brancos, Nelson. Vamos ver. Eu não quero destacar nome masculino porque eu ia fazer injustiça. Mas eu gostaria de esquecer algum, eu não gostaria. Mas eu diria ainda que o Sérgio Brito. O Sérgio Brito é o nome que está no meu teatro. Lembrar de Nelson Rodrigues pra mim me faz lembrar logo de quatro episódios. O primeiro dele, quando nós conhecemos o Nelson e o procuramos especialmente pra escrever uma peça pra nós. O Beijo no Asfalto. Lógico que eu conheci o Nelson de vista, de estreias dele, de momentos de encontros casuais em outros teatros. Mas no momento que pedimos o Beijo no Asfalto ao Nelson, nós passamos a conhecer o Nelson. Foi realmente um encontro com uma criatura incrível. Uma criatura muito apaixonante, muito difícil. Eu me lembro que ele escreveu o Beijo no Asfalto e quando escreveu o final, nós todos tentamos dissuadi-lo a fazer um final diferente. Mas ninguém conseguiu modificar o Nelson. E eu acho que ele está certo. Porque ele é um homem que escreve com um instinto, um instinto dramático, certeiro. De vez em quando, alguém me chama de flor de obsessão. Não protesto e explico. Eu não faço nenhum mistério dos meus defeitos. Eu os tenho e os prezo. Estou usando os pronomes como o atular a resende em sua face lisboeta. Sou um obsessivo. E, aliás, que seria de mim, que seria de nós, se não fossem três ou quatro ideias fixas. Mas, repito, não há santo, herói, gêmeo ou pulha sem ideias fixas. Como é antigo, passado, recente. Eis a exclamação que não me farto de repetir. E é só. O Recordar TV de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá. O Recordar TV de hoje fica por aqui.